Boa noite pessoal, dando sequência às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio de Castro. Hoje o nosso tema é emergências gestacionais, quem vai falar para a gente é a Dra. Cintia Sena, que é preceptora intensivista lá do nosso Hospital Sérgio de Castro. Peço a todos que deixem os vídeos abertos e o áudio fechado, no finalzinho a gente abre para dúvidas e podem lançar dúvidas também no chat. Eu vou lançar aí agora no chat também a nossa lista de presença que é obrigatória para os nossos residentes assinarem. Boa aula, Cintia, obrigado aí por dedicar esse tempo indo às suas férias aí para os meninos. Obrigada, chefe. Então, gente, boa noite. Eu vou trazer hoje um tema que eu acho bem interessante, que também tem emergências gestacionais. Apesar de não ser o foco do nosso hospital, o nosso serviço, é muito importante que a gente tenha um conhecimento na hora que chegar a uma coérfera ou uma gestante para a gente, tá? Mas para isso, para a gente começar a entender o mecanismo da patologia, a gente tem que entender um pouco da fisiopatologia e da onde que vem todas as alterações gestacionais e as doenças que essa gestante ou a coérfera podem desenvolver de emergências gestacionais para o CTI. Logo que ocorre já a fecundação e o desenvolvimento aí do óvulo com fecundado e ele já implanta no útero, a gente já tem liberação de progesterona e do corpo lúteo, né? É muito importante a progesterona ao longo do ciclo da gestante e é importante a gente saber que ele começa logo a acender os níveis céricos logo nessa implantação, nessa anidação. Então, a gente tem um aumento inicial ali no primeiro trimestre do estrógeno, da progesterona, mais tardiamente o hormônio lactogênio placentário e o HCG, ele tem um pico de ascensão no início do primeiro trimestre e depois ele vai reduzindo com o passar da gestação. O hormônio lactogênio placentário, ele não é tão falado, mas ele é importante no desenvolvimento das mamas e da lactação. Além disso, tem um momento aí que está mais alto, né? Que já é no segundo trimestre e o terceiro, ele é responsável por aumentar ainda a resistência estulínica da mãe. Então, pra quê? Pra disponibilizar mais nutrientes, né? Mais fonte metabólica pro desenvolvimento do feto. Então, a gente começa a falar aqui um pouquinho das alterações metabólicas. A gente vai ter um aumento do LH, do estradiol, da progesterona, do GH, né? Que é pra aumento de crescimento mesmo. O fator de crescimento placentário também. A gente tem um aumento tanto do tamanho como da função da tireoide. Então, pode ocorrer nessa gestante ter um bócio fisiológico. E por que que aumenta a função? Porque T3, T4 vão ser responsáveis pelo metabolismo. A gente tem uma gestante que precisa de alto metabolismo porque ela está precisando de energia durante todos os períodos das 40 semanas. A gente tem um aumento também da produção do paratormônio. Com isso, eu acabo aumentando os níveis sérios de cálcio por um turnover ósseo. Aumento o nível sério de cálcio. Aumento também a excreção de cálcio na urina. Então, eu tenho uma hipercalcitúria. E isso leva a uma chance maior dessa gestante ter necronitíase. Além disso, eu tenho também um aumento do cortisol basal. As alterações ventilatórias também eu acho muito interessante a gente saber porque na hora que a gente estiver com essa paciente entubada ou com essa paciente já fazendo uma tafineia, a gente tem que entender como é que é essa fisiologia ventilatória. A gente tem, basicamente, um aumento do volume corrente. A gente tem uma redução da capacidade residual funcional às custas de um volume residual e um volume de reserva exalatória. Então, a capacidade residual funcional, ela reduz as custas dos dois. Tanto da reserva quanto do volume exalatório. E isso aí está relacionado um pouco à restrição da barriga com o diafragma e restrição do movimento respiratório. Então, a gente tem um aumento do volume corrente e da capacidade vital. A frequência respiratória é normal, pelo menos no início da gestação. Talvez, no final, ela pode ter uma frequência respiratória um pouco mais aumentada. A gente tem uma redução do volume de reserva exalatória e residual. Com isso, a capacidade residual funcional é reduzida também. E aí, começando das alterações renais. Já que a gente tem um aumento desde o início da gestação da progesterona e a progesterona, ela torna o colágeno mais frouxo, né? Ele que une o teto conectivo e o músculo, vai levar a um alargamento dos poros, né? Do rim, dos poros podocitários. Então, eu tenho um aumento de distanciamento ali dos podócitos. Com isso, o meu rim, ele fica mais poroso. É mais fácil de sair macromoléculas, né? Eu não vou filtrar tão bem. Mas, e com isso, a gente tem aumento do fluxo renal. Eu aumento a taxa de filtração glomerular. Por isso, a creatinina da gestante, ela é muito baixinha. Ela é uma creatinina abaixo de 0,4, 0,5. Redução do laço do úrico. E uma ureia que é de 15 a 20. O que é importante a gente saber disso? Por quê? Se uma gestante chega pra gente com uma creatinina de 1,2, 1,8, essa gestante já está com uma disfunção renal. E uma ureia de 50, de 80, também é uma disfunção renal. E que valores não são tão anormais, assim, em um paciente que não está nesse contexto. Por isso, a indicação da hemodiálise, ela é muito mais precoce na gestante. Os valores são diferentes. A ureia tem que estar mais baixa porque foge de sangramento. Isso previne o descolamento prematuro de placenta. Além disso, a gente tem uma vacilatação tanto da arteriola eferente quanto da eferente. Como eu falei, né, que os poros, né, o podóspo, ele está mais aberto, mais poroso, eu, naturalmente, eu tenho uma proteínúria. Ela tem que ser menor do que 300 miligramas em 24 horas. E isso é fisiológico. Com isso, também, eu tenho aumento de saída de moléculas, de macromoléculas de glicose. Então, eu tenho, naturalmente, uma glicosúria. Se eu tenho uma diminuição da proteínura, da proteína cérica, eu vou diminuir o meu potencial moncótico e eu vou aumentar a perda de líquido por terceiro espaço. E é nesse momento que a gestante, ela aumenta a volumilha e aumenta o cedema, ela fica bem mais inchada com o passar do tempo gestacional. Ela é crescente de acordo com a idade gestacional. Então, se a gente tem um aumento da glicosúria, eu tenho maior tendência a ter infecções urinárias. Por isso que a gente sempre trata a bacteriúria sintomática na gestante. E ela tem muito mais do que a mulher comum. A gente tem um aumento da exceção de cálcio. Com isso, eu tenho maior tendência a formar necroletias e eu tenho um aumento da produção da eritropoetina. Então, o que acontece com isso? Eu vou aumentar a minha massa eritrocitária. Mas, ainda assim, porque eu tenho um aumento da volumilha, a gestante é amênica. Ela tem uma anemia dilucional. Mesmo eu tentando aumentar essa massa eritrocitária. E por isso que a gente repõe ferro ao longo da gestação. E aqui as alterações cardíacas. A gente tem uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Principalmente a força de uma pressão arterial diastólica, de cerca de 25% a 30%. Uma diminuição da pressão nos primeiros e segundos trimestres, mais ou menos de 10 a 15 minutos de mercúrio. Aumento da volumilha, que já expliquei aí a causa. Aumento do débito cardíaco, mais ou menos 40%. E eu tenho uma fração de gestão mantida. Mesmo eu aumentando o meu débito, eu mantenho essa frequência por causa de compensação estrutural que ela faz. Pode ter também um aumento da frequência cardíaca, 10 a 20 ativinhos por minuto. E eu vou aumentar meu volume sistônico. Então, a gestante, ela se prepara muito do ponto de vista cardiológico para essas 40 semanas. As alterações gastrointestinais. A gente tem um aumento da resistência insulínica. Principalmente no segundo, terceiro e trimestre. Que é exatamente no momento aí que o bebê está precisando de cresce. Ele tem aquele aumento do peso gestacional. Exatamente aí quando ela entra no segundo, terceiro e trimestre. Principalmente no terceiro e trimestre. E o objetivo é a mãe disponibilizar tudo que ela tem de energia para o péssimo. Então, eu aumento a taxa metabólica também, que é um aumento da intensidade gestacional. Aumento o colesterol, que é para produzir esteroides para o bebê e para toda a maturação. É disso que a gente vai precisar ao longo da retação. Tem um aumento de salivação, uma queixa comum. Elas vão falar sobre, ah, está levando muito, o que eu faço. E isso tem a ver com aumento hormonal mesmo. Não se sabe qual o hormônio específico. E não é todos os gestantes que vão desemboir essa queixa. Tem aumento de esofagite, né? Pode ter esofagite por recurso. Que é natural ali pela compressão do estômago e a posição. E principalmente emédico, que também está relacionado com resposta da hormonal. Principalmente nas primeiras 16, 16ª semana. Até 16ª semana é o mais comum da emédia gravítica. E as alterações hematológicas, a gente vai ter um aumento de 20% a 30% de eritrócitos. Principalmente as custas de uma, do aumento da eritroboetina. Eu tenho aumento de leu, né? As custas principalmente de polimófilos nucleares. Tem também aumento de infósteros. Mas eu tenho uma redução da função. Então, há uma imunossupressão relativa. E é natural que a gestante também reduza a atividade fibrinolítica. E aumente a concentração de fibrinogênio, fator 8 e 10. Para quê? Porque ela tem que ser pró-trombótica. Para que se evite qualquer risco de sangramento e perda. Então, ela é pró-trombótica. Ela é muito primida e anelita. E agora, propriamente, as nossas complicações matérias. A gente já entendendo um pouco mais da fisiologia da gestação. É o momento que a gente vai mais pegar esse gestante. O apoémpera é agora. E eu começo a falar um pouquinho sobre morte materna. O que é a definição? Porque ela é considerada até o quadragésimo segundo dia de puerpério. Pode ser da gestação, do manejo. E não depende do local. E tem que ser excluído, né? Causos acidentais e incidentais. Um acidente, um trauma. Ela pode ser decorrente tanto da gravidez. Morte obstétrica direta. Do trabalho de parto ou do puerpério. Ou de uma doença já pré-existente. Que descompensou e acabou levando ao óbito da gestante. Eu acho que é um dos momentos piores do CPI. Quando tem uma morte de uma gestante. E eu acho que por isso é tão importante a gente ter habilidade para lidar quando chega uma puerpera ou uma gestante no CPI. A gente tem que tratar com muita humanidade. Porque saiu totalmente do esperado. A mãe, durante as 40 semanas. Ela estava esperando sair do hospital com o bebê. Que tudo corresse da melhor forma. Mas houve um incidente nesse intercurso. Que levou a um desfecho ruim. E por isso ela tem que ser muito bem acolhida. E realmente, quando há uma morte materna. É um clima totalmente anormal. É inesperado. Desesperado. E é muito, muito triste. Eu coloquei aqui uma fotinha da declaração de óbito. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente não repara muito. Na hora de preencher uma DO. Eu, pelo menos, nunca preenchi de uma mulher. Assim, idade fértil. Nem gestante. Nem coéter. Então, eu nunca dei muita atenção a essa parte aí da DEL. A principal causa de mortalidade é a doença hipertensiva gestacional. A DEL, que é a doença hipertensiva específica da gestação. E compreende, né? Tanto a hipertensão crônica, a hipertensão gestacional, que acontece a partir da vigésima semana de gestação. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, quando ela é sobreposta à hipertensão crônica. Dados aí sugerem que é um total de 14% de óbitos mundiais por doença hipertensiva. E no Brasil, é mais de 21%. Mas, dentro de todas as causas, a hipertensão é a causa principal de mortalidade, seguida de hemorragia, infecção e complicação de abortamento. 90% são os hospitais públicos e 98% são potencialmente evitados. O que influencia? Eles falam que a idade, nível socioeconômico e cultural, o tipo de hospital e a via de parque. E aqui a gente vai começar a falar sobre a pré-eclâmpsia. Eu não falo muito sobre hipertensão gestacional, porque eu acho que não é o foco da emergência nem o que a gente vai pegar dentro da terapia intensiva. Nós vamos falar mais posterior de síndrome de health e tal, mas não é meu foco falar um pouco sobre hipertensão gestacional. A pré-eclâmpsia é definida como uma diastólica acima de 140 ou uma diastólica acima de 90, em duas situações, em duas ocasiões diferentes e sempre após a vigésima semana de gestação. Por quê? Porque tem a ver com aquela segunda onda de migração trofurobrástica. Ou seja, há uma alteração na migração dos vasos porcentários. E com isso, leva a traiclâmpsia. E a paciente ainda tem que ser normotensa previamente. Tem que ser associada a pelo menos um dos achados, ou seja, uma proteínia de 24 horas acima de 300 miligramas. Plaquetopenia menor que 100 mil. Uma cretina alterada de 1,1 ou duas vezes o valor basal da gestante. Seja a OTGP também alterada, pelo menos duas vezes o valor de referência. Edema pulmonar. Cefaleia nova. Refratar e analgésicos com sinais de intubação visual e estocônios. Já a pré-câncer grave, ela é definida como uma piacetólica acima de 160 ou uma diacetólica acima de 110. Com os mesmos critérios da pré-câncer, só que com a cefaleia que agora se torna severa, ela é refratária, ela pode cursar com fotofobia e acabar tendo rebaixamento do nível de consciência. E é essa paciente que vai ter crise conduzida. E aí virá a eclópsia. Os fatores de riscos. Principalmente aquela que já tem uma pressão arterial crônica e uma hipertensão. Idade, às vezes maior que 40 e quando é a primeira gestação. Ou maior que 40 e um típaro. E MC acima de 30. Então, que já tem uma história familiar de pré-eclância. Primeira gestação. Gestação múltipla. Se há uns diabetes médicos pré-existentes. E se tem uma história preguiça de pré-eclância. Além de síndrome do anticorpo antifospolícico. E como é que é o manejo da pré-eclância? Se a gestação está abaixo de 24 semanas. A gente vai tentar acompanhar de forma clínica e laboratorial. E tentar ver se a gente consegue fazer. Se o parto vai ser viável. Porque se a gente já desenvolve sinais de pré-eclância por menos de 24 semanas. Dificilmente esse parto vai progredir. Isso a equipe vai fazendo dúvidas de artérias uterinas. E vai avaliando índice de possibilidade. E acompanhando. Mas dificilmente. Com abaixo de 24 semanas. Já é considerado muito grave. Então provavelmente a gente vai ter que abortar essa gestação. De 24 a 37 semanas. É a mesma coisa. A gente tenta considerar. Acompanhar a citeridade fetal. E tentar progredir até o máximo possível. Agora. Se já tem sinais de deterioração. A gente faz o magnésio. Tenta corticoide. Para maturação pulmonar. E vê se é viável. Se for viável esperar. Espera mais um pouquinho. Se não. Já aborta. Considera o parto de urgência. Sempre visando a segurança da mãe. O tratamento então da pré-câncer. É a suportação. A gente também vai acabar lançando mão de hipotensores. E tem os lendovenosos. A hidralazina. Os ciafos molol. A gente usa muito. O ciafos. Quando necessário. E os interais. Nesse momento agudo. Não é tão usado. Só no momento. Já. Às vezes já teve o parque. Já parou de 24 horas iniciais. Aí a gente acaba lançando mão. Dos hipotensores interais. Aqui a gente tem um esquema de suportação. A gente tem vários esquemas aí. Que o pessoal da EGE orienta. Mas o que que acontece? É 4 gramas que a gente tem que fazer em bolos. E aí a gente mantém 1 a 2 gramas por hora. Mais ou menos. De magnésio. E vai ficando medindo o nível sérico. E os níveis de. E os reflexos. Porque o risco do excesso do magnésio. Dos níveis séricos muito aumentados. Essa gestante evolui com perda de reflexo. Então a gente vai medindo. A reflexo no pé. No joelho. E ela é ascendente. Então começa no joelho. Se for pra coxa. Tá piorando. Tá? Se já começou na coxa. Já tá aumentado. Além de sintomas neurológicos. Cefaleia. Ela pode ter. Então a gente vai dosando. E avaliando o tempo inteiro. Esse reflexo. Não tem um limiar muito claro. Ainda sobre o nível de magnésio. Pra prevenir as crises. Mas uma parte de 4 e 8. Até 8. É assim. Pode prevenir. Se há sinais de intoxicação. A gente deve fazer gluconato de cálcio. Pra tentar reverter um pouco. Esse nível séricos. E tirar a suportação. E mesmo com magnésio. Se houver a ocorrência de crises condutivas. A gente tem que lançar a mão. Tanto do tiopental. Ou da penitoína. E é uma dose bem alta. Assim. 1250 miligramas. Mais ou menos 50 miligramas por minuto. Ali rápido. E uma coisa que fala. De forma muito ruim. E o prognóstico ruim. É quando. A gente tem crises condutivas. Mesmo na proclapsia. Mas com magnésio. Isso já deve levantar a nossa preocupação. Que essa gestante pode ter tido um evento neurológico. E isso é uma catástrofe. Alguns antipertensivos aqui. Que a gente usa na gestação. Metidopa. O pessoal da ginecologia do serviço adora. A suandidina. Nifedipino. Alodipino. Hidralazina. E alguns beta-desbloqueadores. Que são autorizados aí. Na gestação. Aqui a síndrome health. Que é uma outra intercorrência. Que a gente vai ter. Um CTI. Que também é muito comum. Health syndrome. Tem que ter alguns critérios. Para a gente poder falar. Sobre o diagnóstico. E isso é. Tem que ter uma anemia hemolítica. Então eu vou ter. Presença de cisósseos. Aumento de bilirubina indireta. Uma atomoglobina baixa. Platetopenia. Aumento de bilirubina total. Acima de 1.2. TGO. Tem que estar acima de duas vezes. Valor de referência. E o LDH. Acima de 60. Tem até uma. Cada sigla do health. É um dos critérios aí. De diagnóstico. Diagnóstico. O tratamento. Da síndrome health. É. É uma paciente. Que vai estar no CTI. Ela vai estar monitorizada. E a gente fica avaliando. O perfil biofísico. Do feto. Né. Com o Doppler. A densidade. E tenta fazer o suprato. Para a neuroproteção. Se essa. Essa gestante. Descompensar. Ou. O bebê. Já entra em suprimento fetal. É abortado. Né. É. Não é abortado. Assim. Abortado a gestação. Né. A gente leva. Ela para o parque. De urgência. E. Acontece. Que se a síndrome health. Também. Se desenvolve. De forma. Muito precoce. Vamos. Por. Com. Menos de 24. Semanas. Eles consideram. Também. Que é muito grave. E que essa gestação. Não vai ser viável. Então. Então. A gente tem que. Ficar uma gestação. De forma. Eletiva. A vez. A gestante. Ela vai ficar no CTI. Até ela ter. A expulsão. Aí. Do feto. A gente. Sempre programa. O parque. De acordo. Com. O quadro materno. Né. A mãe. Sempre. É a nossa prioridade. E nunca. A gente. Vai. Fornegar. A manutenção. É. Do feto. Diante de uma situação grave. Da mãe. O objetivo. É prevenir. A pré-eclâmica. A eclâmica. Na verdade. Então. Sempre. Controlar a pressão. E. Para partos. Pesários. Plaquete. Acima de 50 mil. E parte normal. 20 mil. Agora. As hemorragias. Né. A. A hemorragia. Pós-parto. Também. Compreende. Uma das emergências. Três. Dispressionais. E é muito. 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 Comum. Dentre as hemorragias. A. Laceração genital. Uma das calos. A atonia uterina. É muito frequente. O descolamento primatural de placenta. Tem também casos de retenção placentária. Que vão fazer uma resposta inflamatória. Que. Muito alterada. Né. Aqui. A gente vai falar sobre uma síndrome de quadro retido. É quando há. Se assemelha a isso. Né. A retenção placentária. A placenta é muito inflamada. Causa muita inflamação. O atletismo placentário. Que é a placenta prévia. Rotura uterina. E inversão uterina. A hemorragia. Ela. É aquela que merece. Uma intervenção. Mais precoce. Né. Lógico. E. Ela tem que ser agressiva. Oportuna. Rápida. Porque dessa forma. Que a gente vai evitar. Outros despechos desfavoráveis. A gente tem. Os 4 C. Da hemorragia pós-parto. Né. Que eles colocam. Como ter. O primeiro. Giatonia uterina. Os traumas. Que é a alteração. O hematoma. E a ruptura. O tecido. Que é quando a gente tem o tecido retido. Ou a placenta acreta. Ou prévia. E a trombina. Que tem a ver. Com a fúrgula patícica. Só uma lembrança. De a gente não esquecer. Esse macete aí. Da hemorragia pós-parto. O tratamento. É basicamente. O choque hemorrágico. A gente já está. Habituado a tratar. Né. Expansão polêmica. Transtornos mais maciças. Quando é muito grave. E. O tratamento. Obstétrico específico. É seguido de uma massagem interna. E externa. É exatamente. Essa coisa. É isso que eles fazem. O tetra. Ele faz uma massagem interna. E externa. Isso causa até muita dor. Mas. O objetivo. É que as fibras. Do útero. Consigam contrair. E estimular. O citocina. Porque é isso que vai fazer. A vasoconstrição. E acabar o sangramento. Né. O útero. Na atonia. Ele está atordoável. Ele está sem movimentação. Então o objetivo. É que a gente consiga. Fazer ele funcionar melhor. E contrair. Fazendo vasoconstrição. Para melhorar esse. Essa. Essa. Essa temorragia. Vamos dar. O pessoal. actual vocês. Tem um tratamento. Temboização das artérias uterinas. E se nada. Vai para a iténcję. Além disso. O pessoal. Coloca. un balão. Um balão. De. Tamponamento. Parece. Muito. Uma. o formato do útero mesmo e eles colocam pra tentar comprimir ali até o útero voltar a contrair, é uma medida que às vezes dá certo às vezes não, ela é um pouco de tempo, vou dar um tempo pra ver se eles conseguem ainda salvar esse útero, se não tira esse balão e vai direto pra estereotomia é isso, a aula que eu trouxe hoje pra você sobre emergências institucionais Bem, doutora Cíntia eu vou interromper aqui e abrir pras perguntas, tá bom? Obrigado, viu?